Fala galera, vamos ver como está o mercado hoje, vamos lá abrindo o aplicativo do Meta3D4, conta real, conta real aqui 8, vamos lá Rebaixamento de 100 dólares e 38 centos, nível de margem de negociação de mais de 800%, negociações aqui em aberta Vamos lá, ok, beleza, audição aqui, audição, segunda-feira, vamos ver aqui, conta que o garotão aqui nos deu de lucro Hoje é a quarta, quarta, terça, segunda, domingo da abertura até hoje, lucro aí de 6 dólares, né, 6 dólares e 47 centos de domingo para cá Beleza, tá top, vamos lá, de 50, de quanto mesmo, 6 dólares e 47 centos, ok O mercado fechou, já abriu um novo período, agora a partir das 21 horas Essa aqui é a conta R8, vamos por conta R2, vamos lá, conta R2, ok Personalizar período, ok, vamos lá, selecionar período, desde a segunda, 17 para cá Essa conta aqui me deu um lucro de 3 dólares e 37 centos, né, então aí eu tô com um lucro aí mais de 50 reais de domingo para cá, né, renda passiva, né, a gente tem o dinheiro aqui, o dinheiro que tava parado na poupança Olha essa conta aqui, olha essa conta aqui, negociação, 24 centavos em negociação Cadê, 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 mais de 60 mil por cento de margem para negociação, né Aqui o gráfico tá em uma alta, pei conta, não vou tendência de alta Isso, alegria, o robô aqui trabalhando pra mim 24 horas de domingo De domingo até sexta, até sexta-feira, né, o mercado fecha sexta-feira às 18 horas e reabre domingo às 18 horas E vamos que vamos, galera, aqui, renda passiva, aquele dinheiro que tava guardando a poupança, né Sendo triplicado aí, se tiver uma grana, por exemplo, aqui eu iniciei essa conta aqui tem mais de um ano Essa minha conta aqui, o crédito, quem conhece sabe, né, que é uma conta cento, 300 dólares que eu investi, né Já fiz vários saques, graças a Deus Deixa eu ver aqui, cadê, 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 eu vou entrar aqui no aplicativo da FBS Cadê, 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 aqui, opa, opa, vamos lá Aplicativo aqui da FBS, eu vou botar abrindo aí Pronto, vamos lá Saque, aqui é a minha conta mais nova, né, a minha conta nova, eu só fiz um saque até agora Cadê, histórico, 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 então eu só fiz um saque nela De 30 dólares Um saque aí de 30 dólares nessa conta E na outra conta, a minha mais antiga, mais de um ano Já fiz, tudo verdinho aqui, ó, vamos lá É, janeiro, 17 de janeiro, aqui ó, fiz em um mês só, já fiz dois saques Dois saques de 100 dólares, cada um, então, mais de mil reais de saque É 4 de janeiro, 17 de janeiro, graças a Deus No novembro fiz outro saque Dezembro não consegui fazer o saque O que eu ia sacar em dezembro, o saque é no início de janeiro, tá vendo Então, fiz, meu primeiro saque foi quando? Meu primeiro saque foi Foi dia 21 de agosto de 2020 Meu primeiro saque é isso mesmo, aí o meu primeiro saque Ok, depois comecei a fazer os saques, né, 15 de janeiro e 21 Depois em fevereiro não fiz saque, fiz saque em março Fiz outros, dois saques em março, né, dois saques Então, tem meses, né, que eu não saque porque eu deixo pro mês seguinte, né E dependendo da margem de negociação, a gente vai, né, fazendo esse gerenciamento Ok? É isso aí, galera Aqui é o robô, trabalhando pra mim aqui 24 horas No mercado Forex, na corretora aí, pra mim é uma das melhores, viu? FBS E claro, pra entrar nesse mercado aí, tem que ter um certo conhecimento, né Qualquer um que entra, né, pode entrar nesse mercado Tem que ter um certo conhecimento Então, aconselho, né, vocês verem canais, né, traders, né Que tem canais no YouTube Operando com o robô também E pegar aí Um macete com todos eles Ok? Vamos que vamos A vitória é certa E fui!